E na área rural de Mutum, uma dupla foi presa depois de uma briga dentro de um bar no córrego dos Leandros. Durante a Operação Safra Segura, os militares viram uma moto no meio da rua que impedia a passagem dos veículos. Os policiais perceberam a confusão dentro do estabelecimento, sendo que um deles foi visto com um facão na mão. A dupla foi abordada e um deles contou que foi agredido pelo outro com um soco na boca. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia junto com a faca que foi apreendida.